Boa tarde pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária Vou apresentar pra vocês esse belíssimo apartamento localizado aqui em Osasco No condomínio residencial Bosque das Flores Pessoal, dá uma olhada aqui nessa sala É uma sala bem ampla pessoal Dois ambientes Uma linda decoração na sanca Show de bola né pessoal Aqui nós temos Uma varanda Uma linda vista privilegiada pessoal Bacana Aqui nós temos uma cozinha A área de serviço pessoal Aqui nós temos o primeiro quarto Quarto bem amplo Banheiro com excelente acabamento Box de vidro Perfeito E aqui nós temos o segundo quarto pessoal Também com quarto bem amplo Um lindo guarda roupa planejado É isso aí pessoal Ficando ótima localização Aqui no Cidade das Flores Osasco com fácil acesso Avenida dos Autonomistas Temos um fácil acesso também ao Rodoanel pessoal Pessoal para mais informações Acesse nosso site Hoje de uma visita conosco Estaremos aguardando Até mais